Aí está. Acho que agora está, acho que agora só avalei o negócio. Bom, pessoal, olá para todo mundo aí que está acompanhando a gente agora a partir desse momento. Eu estou, meu nome é Vinícius, como eu já tinha dito anteriormente, sou professor de clarineta da Unicamp e a gente tem através desse canal aqui, que é o Clamp, a gente decidiu iniciar aí uma série de bate-papos bem informais, mas muito oportunos pelo momento que a gente está vivendo. E hoje a gente vai começar o nosso primeiro bate-papo. A pessoa não poderia ser outra em função de uma série de razões que eu vou lincar depois aí. É o meu grande amigo Erson Amorim. Grande Erson, como é que você está? Grande, Vinícius. Tudo bem? Espero que seja tudo bem com você também. Eu quero te agradecer mesmo por ter me convidado para participar desse projeto. Para mim é uma honra, um prazer poder falar aqui e conversar contigo. Para mim é realmente um grande prazer estar aqui. Ótimo. Muito legal. É muito bacana. Bom, a gente tem, sendo o primeiro, a gente tem a possibilidade e as portas todas abertas na nossa frente. Então, a gente pode definir um formato que a gente achar mais interessante e seguir por ele. Eu queria começar, embora você não seja necessariamente um rosto desconhecido na internet dos clarinetistas, eu queria começar falando um pouquinho, bem rapidinho, sobre a tua trajetória com clarineta. Como é que você chega na clarineta? Você é de Belém, né? Sou de Belém, Pará. Eu nasci, fui criado aqui. Eu comecei a estudar clarineta em 1999. Comecei numa banda de uma igreja, aqui uma igreja evangélica, que estava em período de expansão e abria novas turmas e tudo mais. Eu comecei a estudar primeiro teoria musical. O clarinete não foi a minha primeira opção, né? Na verdade, o clarinete me escolheu. Eu não escolhi o clarinete, ele que me escolheu, porque eu entrei na banda querendo tocar saxofone, mas aí não tinha nenhum saxofone no momento que foi o momento de pegar o instrumento. E o maestro, que era clarinetista, falou, olha, você pode pegar o clarinete e vai pegando a embocadura, a mecânica e depois você passa para o saxofone. Aí eu peguei e falei, tá bom. E peguei o clarinete. Só que aí, depois de uns três meses estudando, eu não quis mais largar o clarinete. E aí, chegou o saxofone lá, ele falou, olha, chegou o saxofone, quer mudar? Eu falei, não, não quero, já estou gostando de tocar clarinete. E aí, fiquei no clarinete, conhecia gostar mesmo. E depois de lá uns seis meses tocando na banda, eu já fui fazer prova lá, me meter para fazer prova no conservatório e acabei entrando lá no conservatório e aí começou os estudos do clarinete, assim, em tempo integral, digamos assim. Aham, que legal. Você falou do conservatório, o conservatório é o Carlos Gomes? Conservatório Carlos Gomes, aqui de Belém-Pará. É o terceiro conservatório mais antigo do Brasil. Exatamente, é isso aí que eu ia falar. Aproveitar a tua conhecimento para explorar isso bem rapidinho, que eu acho que muita gente não sabe disso, né? Acha que em Belém-Pará não tem nada e, pelo contrário, vocês têm um conservatório histórico aí que o Carlos Gomes, infelizmente, não chegou até onde eu sei, né? Ele não chegou a assumir, mas ele esteve aí, né? É, ele morreu aqui, na verdade, o Carlos Gomes, e ele chegou a redigir um regimento interno para o conservatório, estabelecer as bases para o funcionamento, né? Mas aí ele faleceu, ele faleceu, assim, bem antes de assumir, né? Ele tinha dois meses só aqui, e aí ele faleceu. Já chegou doente. Era século... Foi século XIX, né? Foi século XIX, 1896. Olha só. Inclusive, foi ele que contratou o primeiro professor de clarineta de uma instituição oficial aqui no Pará, que foi o professor Hermenegildo Alberto Carlos. foi o Carlos Gomes que contratou esse cara para dar... Foi o primeiro professor de uma instituição formal aqui no estado do Pará. Que bacana. Que legal. É, então, você sabe que... Bom, você sabe porque... Óbvio, né? Você, inclusive, morou aqui em Campinas. Tem um museu dele aqui, o Carlos Gomes, e parece que tem muita coisa dele lá que ainda não foi catalogada, enfim. É, eu acho que eu fui nesse museu lá, no Museu Carlos Gomes, que fica próximo lá daquela praça onde tem o túmulo dele também, né? Isso, é verdade. E nesse museu tem muita coisa lá que pouco catalogar ainda, né? Tem muita coisa... Olha só. O Carlos Gomes que está em manuscrito, nunca foi publicado e tal. Coisas de clarineta, inclusive. É, então. Então, vamos ver se uma hora dá certo aí. Esse, só falando um pouquinho mais sobre o conservatório, o conservatório hoje é o que chama Instituto Estadual? É, na verdade, é só a mesma instituição, só que o instituto é o que gere o conservatório. Ah, entendi. Chama o instituto a parte da gestão, Instituto Estadual Carlos Gomes. E o conservatório é o braço escola, digamos assim. Entendi. Entendi. Esse sistema. Bacana, bicho. Bacana. Então, você começou no conservatório. Quanto tempo foi o teu curso no conservatório? É, eu comecei... Entrei no curso básico, né? Tem um curso básico, são quatro anos. O curso técnico são mais três, né? Antes da pessoa estar apta por bacharelado. Só que eu já tinha uma iniciação musical quando entrei lá, não comecei do zero lá, E aí, eu acabei fazendo, incentivado pelo meu professor, acabei fazendo uma prova de proficiência. E aí, eu fiz só um ano de básico e já fui para o curso técnico. E aí, eu fiz... Também não fiz o curso técnico todo, porque o professor já me incentivou a fazer, a entrar no bacharelado, a tentar a prova bacharelado. E aí, eu fiz ao todo três anos só de... entre o básico e o técnico, e aí já entrei no bacharelado, em clarineta lá com... Na época, era o professor Olegi Andreev, um russo que morou aqui durante 12 anos. E aí, eu entrei como um aluno dele, já no bacharelado, em 2004. Olha, esse professor russo, ele está ainda aí? Não, né? Está aposentado? Não, não. Ele foi embora em 2005, aqui de Belém. Ele mora agora na Ucrânia. Ele mora numa cidade que se chama Yalta. Ele era pianista também, não é? É pianista também, não é? Pianista, ele é pianista também. Ele, a última conversa que eu tive com ele, a gente sempre mantém contato, e a última conversa que eu tive com ele, ele terminou o mestrado em piano. Olha. Então, o cara, assim, tem uma cabeça desse tamanho, né? Então, ele... Uma coisa que eu nunca vou esquecer dele é que esse repertório que a gente toca, os concertos de verbo, moça, essas coisas todas, ele que acompanhava a gente no piano, né? Não precisava de cor-repetidor. Então, ele sentava lá, vamos tocar aqui, concertinho. Aí, ele começava. E era muito bacana, porque ele ia explicando o que acontecia harmonicamente, né? Então, era muito rico ter essas aulas com ele, porque a gente entendia a coisa, assim, na vertical, né? tudo o que acontece. Claro. E que é muito importante, né? Na hora do estudo. E ele sentado lá, explicando, era muito bacana, porque ele tinha o olhar clarinetístico e também o olhar de pianista, o olhar como se fosse o maestro, né? Aquela coisa mais ampla, para a gente enxergar o que acontece, né? Era bem legal. Legal. É, então, você sabe que eu tive um... Eu fiz um curso com o François Benda, lá na Europa, e ele falava uma coisa que ia exatamente nessa direção, assim. Ele dizia que base, muito do nosso repertório, foi composto por pianistas, com pensamento de pianista. Então, ele diz da importância que é a gente conhecer o piano, a maneira de produção do piano e tal. Aí, você está falando isso agora, eu estou lembrando de lá. Mas, então... Então, falando, então, sobre o... Você passou no conservatório e tal, fez o curso com ele, esse curso deu no total, você já falou, desculpa, você falou, eu esqueci. Quanto tempo? O curso do bacharelado foram quatro anos, né? Antes do bacharelado, eu fiz o técnico, que durou três. Três anos. Três anos técnico e quatro do bacharelado. O teu bacharelado foi na UFPA, né? Não, foi na UEPA, na Universidade do Estado. Ah, do Estado. Eles têm um convênio com o conservatório. Então, o conservatório dava o curso e a universidade emitia o diploma, né? Que até então, o conservatório não podia emitir diploma de nível superior. Agora, eles já organizaram isso, agora pode. Mas, na época, não podia. Então, o diploma saiu pela Universidade do Estado. Legal. O teu curso, então, o teu bacharelado, você fez com esse professor russo também? Fiz com o professor russo, só que no meio do curso foi o tempo que ele foi embora daqui. Ah. E aí, quem assumiu foi o professor Joel Barbosa. Ah, legal. Quem assumiu o curso lá. E aí, eu formei com ele. Bacana. Bacana. Belém do Pará. Tem um pessoal tocando clarineta aí, né? A gente ouve falar... Dá para pensar rapidamente aí o Marcos Cohen. O Marcos Cohen, tem o Jairo Wilkins, que estava até há um tempo aí em Campinas, né? Exato. Eu não sei se ele está mais na orquestra. Ele está em Curitiba também. Mas ele estava por aí também. Ele passou muitos anos aí tocando na orquestra municipal, né? E aí tem o Marcos Cohen lá em Brasília. Eu acho que a gente não se bicou aqui por muito pouco, assim. Porque eu cheguei e ele já estava saindo, assim. É. É verdade. Eu cheguei a encontrar ele algumas vezes por aí, mas ele ficava sempre nessa... Indo e vindo de Curitiba, né? Porque, na verdade, ele mora lá. Ah, legal. Então, ele ficava indo para Campinas, mais para tocar. Ele tocava e ia embora muito rápido, né? Então... Só que agora eu acho que ele teve que ir para lá. Ele teve que ficar lá mesmo, em Curitiba, direto. Então, ele deve ter saído da orquestra. Legal. Mas ele é um dos nomes aí do Pará que... Claro. Tem... Opa. Tem tido bastante representatividade aí no... Aí para o sul, sudeste. Então, falando dessa representatividade, bom, você fez seu bacharelado aí, né? E, se eu não me engano, foi o mestrado também, né? Você fez o mestrado... Mestrado. Eu fiz aqui também. Você fez com o Joel? Não. O meu mestrado, ele foi um mestrado em arte. Foi um mestrado interdisciplinar, né? Eu pesquisei o tema de música, mas... Porque essa era a característica do mestrado. A gente podia pesquisar várias linhas, né? Dentro dessa abrangência interdisciplinar do mestrado. E aí eu fiz o mestrado em arte, né? Pesquisando sobre... Foi quando eu iniciei a minha pesquisa sobre as bandas de música. Foi nesse mestrado. Então, exatamente. Isso aí que eu queria que você falasse um pouquinho. Tua pesquisa... Bom, tua pesquisa do mestrado começou com bandas. Eu lembro de ter visto há bastante tempo já alguns artigos teus. Você publica pra caramba, superativo e tal. Falando bastante sobre bandas e banda de música, bandas do Pará. Se eu não me engano, o teu mestrado, eu anotei umas linhas rápidas aqui. Fala da contribuição na formação dos cientistas, não é isso? A contribuição das bandas de música na formação. Como é que foi? Pra eu chegar nesse tema, eu, na verdade, eu tive o estalo pra esse tema quando eu comecei a questionar a minha forma de ensinar. Como eu já atuava como professor da Escola de Música onde eu trabalho hoje, que é a Escola de Música da Universidade do Pará, e já atuava lá há alguns anos, e aí eu comecei a questionar algumas coisas da minha própria pedagogia, da minha própria metodologia de ensino. E, desses questionamentos, começaram a vir lembranças de coisas que aconteceram comigo na banda de música, e como aquelas coisas me influenciavam ali na hora de ensinar. E algumas coisas que me ajudaram muito, outras coisas me criaram algumas dificuldades. E aí, refletindo sobre isso, eu pensei em fazer um trabalho sobre as contribuições que as bandas de música têm na nossa formação, que a gente acaba de ficar muito presente o resto da vida ali, as coisas que a gente vivencia na banda de música. E aí, eu pensei em entrevistar oito professores que atuam já há muitos anos e que tiveram a sua iniciação musical em bandas de música e verificar com eles quais foram as contribuições, quais foram as dificuldades que eles tiveram em relação à banda de música e em que isso influenciou nas carreiras deles e no que eles fazem hoje em dia. Então, o mestrado foi baseado mais ou menos nisso. Eu entrevistei esses professores e aí analisei essas entrevistas sobre o olhar de alguns pesquisadores importantes da educação musical. O Joel Barbosa foi um deles, que ele é, eu acho que é a referência máster sobre bandas de música no Brasil. E analisei essas entrevistas utilizando o olhar desses pesquisadores e a minha própria experiência também como músico oriundo das bandas. Então, uma coisa... Deu início, né? Desculpa. Desculpa. Mas o que eu ia te perguntar é o seguinte, tem muita banda no Pará, Erson? Tem muita banda, muita banda. Tem bandas aqui em lugares que não tem energia elétrica direito, mas tem uma banda ali. Olha só, cara. O professor Jacó Cantão, que é um outro pesquisador aqui do estado do Pará, que pesquisa muito sobre as bandas, ele relatou que ele teve num lugar que tinha... Sabe aqueles lugares que tem energia elétrica a motor? Caramba. Tem um certo horário na cidade que desliga. E ele teve nesse lugar, os recursos eram extremamente escassos, a cidade muito pobre, mas tinha uma banda de música, tinha um coreto lá, que era meio que uma tradição, o pessoal se reunia da cidade inteira e ouvia para ouvir a banda de música da cidade tocar. Olha só, cara. Então, tem uma tradição muito grande aqui no Pará de bandas de música, né? A gente não tem exatamente o número exato de bandas, porque o estado é muito grande e ainda não foi feito um levantamento definitivo sobre isso, mas, segundo a Funarte, a Funarte fez um levantamento que era um levantamento... As bandas, as próprias bandas, era um levantamento voluntário, né? As bandas que tem que fazer esse cadastro... Se cadastraram, né? É, e aqui na região norte tem 134 bandas, sendo que 118 são aqui do Pará. Caramba. O último dado foi esse. Inclusive, esse dado está presente na minha tese, né? Eu coloquei isso na tese também. São 118 bandas cadastradas, que a gente acredita que sejam mais pelo fato desse cadastro ser voluntário, né? As bandas têm que fazer. Então, tem muita igreja, tem banda que ninguém sabe, conhece direito e estão lá funcionando, né? O formato dessas bandas, ela é esse formato tradicional de que clarineta, saxofone, trompete, geralmente? É, geralmente sim. Eles têm alguma coisa de percussão também, que ajuda, mas basicamente clarineta, flauta, trompete e trombone. Basicamente, saxofone também. E no teu mestrado, então, você analisou essa contribuição das bandas na formação desses profissionais? Na formação dos professores que eu entrevistei, exatamente. Legal, legal. Eu imagino que tenha sido uma contribuição relevante, né? Quem passou por banda sabe que é uma marca, como você mesmo falou, que fica impressa na gente, né? Sim. Ela é uma coisa que a gente vai levar perto da vida, assim. Tem as influências, coisas que a gente desenvolve dentro da banda de música que hoje são úteis, né? Para a gente, na nossa atuação profissional, essa coisa de... Por exemplo, eu analisei um caso de um professor que hoje trabalha com edição de partituras. E aí, ele começou a desenvolver isso quando ele estava na banda, que não tinha como fazer cópia da partitura, então ele tinha que escrever à mão. E aí, ele desenvolveu isso de uma forma tão incrível que hoje ele... Grande parte da atividade dele é com editoração de música, né? Então, ele desenvolveu essa habilidade já na banda, né? E hoje, ele trabalha com isso, praticamente. Ele ganha mais dinheiro com editoração do que como professor, inclusive. Olha, que coisa engraçada, coisa louca. Então, e aí você seguiu... Tem várias outras habilidades também. Claro, claro. Então, mas eu ia te perguntar, aí você seguiu trabalhando em cima de bandas, né? O teu doutorado, que você, inclusive, quero te parabenizar, que eu sei que você terminou recentemente. Eu tinha um professor que dizia que tudo que te dão podem te girar, mas aquilo que você conquista é seu para sempre, né? Então, passar por um doutorado, aí a gente sabe que é uma conquista que tem que ser louvada sempre. Mas o que eu queria te falar é que o teu doutorado, você acabou expandindo essa ideia das bandas, né? Você permanece com essa ideia das bandas como espaço de prática não formal. Como é que foi esse doutorado? O que você pesquisou, assim? Então, no doutorado, eu quis aprofundar mais esse estudo que eu fiz. O mestrado, ele acaba te dando pouco tempo para você... Você não tem possibilidade de fazer uma pesquisa muito profunda, né? E a gente acaba tendo esse tempo no doutorado, né? E aí eu quis aprofundar essa questão da educação no meio não formal. As bandas, elas são tidas como escolas não formais, né? As escolas de música das bandas. Elas não são escolas formais. Formal no sentido de... Os cursos não são cursos que emitem graus, diplomas, enfim. Essas coisas que a gente tem nas universidades e tudo mais. É nesse sentido que eu quero dizer. Mas eu quis fazer... Aprofundar essa pesquisa dentro do universo das bandas ainda. Eu elegi três bandas para fazer esse levantamento. Iam ser mais, só que o período de tempo seria pequeno para o volume de dados que poderiam ser obtidos com a pesquisa de campo. E a gente acabou ficando em três bandas, né? E eu quis fazer o movimento inverso, né? Que eu fiz na pesquisa do mestrado. No mestrado eu peguei os professores, né? Aquelas pessoas que estavam já no fim do ciclo formativo. Eles já estavam com a ideia formada. Então eu peguei tudo aqui que já estava pronto. No doutorado eu fiz o inverso. Eu fui lá onde acontece o processo. Eu fui com os alunos e com os professores lá em loco. Lá dentro da banda de música onde eles começaram. E aí também fiz o processo de entrevistas com eles. Com a coleta de dados. Com professores, os alunos, os maestros das bandas também. E acabou sendo bem rico, assim. O material eu tenho... Eu consegui... Eu tive que focar muito bem em determinados aspectos do material. Porque o material que eu colhi leva para muitos caminhos, assim. Então eu tive que eleger ali alguma coisa para poder manter o foco do trabalho. Porque é uma pesquisa que daria, assim, para fazer umas quatro teses, pelo menos, com o material que eu colhi. E aí eu acabei focando nessa parte do ensino, da parte didática mesmo. E o que essa parte didática faz com a parte social também dos alunos. A transformação social ali no ambiente onde a banda atua, nas cidades, onde eles atuam, na vida dos alunos. Desses alunos que eu entrevistei. Qual foi... Qual é o impacto que a banda tem na vida desses alunos também. E foi um... A gente descobriu muitas coisas interessantes. Ah, imagina. O que a banda faz ali. Já vai... Eu estou terminando de fazer a versão... Aquela versão final, né? Após a defesa. E brevemente vai estar disponível aí para todo mundo... Ah, ótimo. Legal. O teu mestrado virou livro, né? Você fez o livro. Virou livro. Eu fiz o livro. Está aqui, inclusive... Opa, mostra aí. Banda de música, espaços de formação profissional. Muito legal. Virou livro. Foi lançado em... Legal, né? Ficou... Foi o presentinho da... O presentinho da minha editora. Legal. Legal. Eu queria uma capa que tivesse a ver comigo, né? Então... Claro. Nada mais justo do que um... E esse livro eu lancei em 2012. Dois anos depois que eu terminei... 2014, desculpa. Dois anos depois que eu terminei o mestrado. E foi uma coisa bacana, assim, porque eu acho que o trabalho do mestrado ganhou um pouco mais de visibilidade, né? Em forma de livro, assim, porque às vezes a gente produz as coisas dentro da academia e meio que parece que a coisa não sai, né? É, exatamente. Do nosso meio. E com o livro eu acho que deu pra ir um pouquinho malém do que... das paredes ali da universidade. Eu lembro que tava no... Você lançou esse livro num festival, não foi? Foi em Poços, não foi? Não, não, não. Eu... Eu... A gente chegou a fazer o lançamento dele fora aqui, mas infelizmente não foi possível lançar em nenhum festival, né? Eu lancei aqui na universidade mesmo, a gente fez o lançamento aqui. E aí acabou que eu... Alguns colegas de fora compraram o livro, né? E teve... Eu cheguei a enviar algumas cópias lá pro Bormil Med também, lá em Brasília, né? Eu acho que ele é um dos únicos que tem agora, porque já tá quase esgotado, né? A tiragem que eu fiz. Ah, legal. Mas eu acho que lá na Buse Média ainda tem pra vender o livro. Eu sabia. Legal. Então, cara, você mexeu bastante com banda aí, passou o teu mestrado, o teu doutorado. Eu sei que além do teu mestrado, teu doutorado, você tem uma extensa produção aí de artigo que mexe com isso, que toca nessa área, né? E banda sempre foi o nosso... O Joel tem uma frase que eu acho muito bacana, que é... São esses focos de resistência histórica. É, exatamente. E o ensino se firma, vamos dizer assim, né? Que eu acho uma coisa super bacana, super bonita. Falando das bandas do Pará, o ensino de clarineta, essas bandas têm professores de instrumento... Eu imagino que o perfil seja bem variado, né? Eu digo, das bandas. Sim. Na verdade, o que acontece aqui é... Eu acredito que meio que acontece em outros lugares também. Os professores das bandas, a maioria delas não tem professores especialistas, né? Tá. Professores mesmo, né? São um professor para cada instrumento, assim. As condições são, a maioria das vezes, muito precárias, né? Eles não têm estrutura física, eles não têm bons instrumentos. E acaba que não tem dinheiro, porque eles não recebem apoio de prefeitura, eles se sustentam com a mensalidade dos alunos que estudam nas bandas, né? Que estudam na escola. E aí, eles fazem ali, cobram uma mensalidade de 20 reais. Muita gente não paga, porque não tem condição. Aí, eles aceitam os alunos assim mesmo. E é assim que a banda se mantém. Eles ganham por tocar, tá lá. Mas, basicamente, a renda das bandas vem disso, né? Então, não é com muita coisa. E o material é bem precário, pelo menos a maioria é assim. Tem poucas bandas que tem... Das três bandas que eu pesquisei no doutorado, só uma tinha uma estrutura razoavelmente boa, um prédio feito exclusivamente para a banda, que tinha uma sala de ensaios com ar-condicionado, tinha instrumentos razoavelmente conservados, né? Mas o resto eram instrumentos precários, com... Sabe, clarinete com liga, paleta... Essa é a realidade que a gente conhece muito bem, né? Certo. E, geralmente, quem ensina clarineta nesses lugares são os alunos mais avançados. Entendi. Não tem um professor. São os alunos que têm dois anos, ensinam os iniciantes, né? E aí os que têm três ensinam os dois, e assim vai. Até quando algum deles vem para Belém, estuda, faz o conservatório e volta para lá, aí ele vira professor lá. Ah, legal. É assim que acontece, mais ou menos. Então, e aí, falando um pouco agora do cenário da clarineta aí em Belém, eu sei que vocês organizaram aí, eu por pouco não pude participar, infelizmente era uma época em que eu estava... Recém tinha assumido lá no Mato Grosso, e estavam as panelas caindo, mas eu me lamentei muito, não tinha podido ir aí no encontro. Eu sei que vocês organizaram dois encontros internacionais em Belém, se eu não me engano, em 2000... Me corrija se eu estiver equivocado aqui, 2015 e 2016, foi isso? Foram três encontros, a gente fez em 2015, 2016 e 2018. Em 2018 a gente fez encontros também. Olha, que legal. E aí, fala um pouquinho desses encontros, qual foi a impressão de vocês? Qual é que você acha que foi para o meio aí de vocês? A moçada curtiu? Como é que foi? Então, esses encontros surgiram da nossa... A gente é muito inquieto, né? Eu falar especialmente eu, o Marcos Coen, que é daqui também, e o Thiago Lopes, não sei se você conhece, mas ele é planetista da Orquestra Sinfônica do Thiago Tapaz, aqui. Legal. Então, a gente é amigo há muito tempo, somos amigos há muito tempo, e o Marcos Coen, inclusive, foi um dos meus professores no início. Legal. Então, a gente se conhece há muitos anos, e a gente sempre foi muito inquieto. E aqui em Belém não tinha nada, um movimento, e a gente vê que tem muitos planetistas, mas a gente não via nenhuma movimentação de trazer professores para cá, assim, sabe? As pessoas conheceram os professores. Eu sempre gostei muito de ir para o festival, e sempre fui, desde que eu comecei a estudar a planeta, eu ficava caçando festival para ir, participei de um monte de festival, e conheci os grandes professores brasileiros nesses festivais. E eu queria que as pessoas aqui em Belém conhecessem também esses caras. E aí, os encontros foram uma forma que a gente achou de trazer esses professores para cá. Até antes um pouco do primeiro encontro, teve um embriãozinho que a gente conseguiu fazer aqui, foi a Semana Temática de Sopros da Escola de Música, que eu trouxe, inclusive, o Giga, a gente conseguiu trazer ele para uma semana de Masterclass, aí no final a gente fez um recital, que foi muito bacana. E aí a gente meio que ganhou um ânimo para tentar organizar. E no ano seguinte a gente conversou lá com a direção da escola de música, e conversou com o Gal, que estava muito interessado em vir para o Brasil, apresentar os instrumentos dele, e aí a gente falou, se a gente pode tentar organizar alguma coisa aqui em Belém, você pode vir, ele foi o primeiro professor internacional do encontro. E aí, em 2015, a gente conseguiu organizar o primeiro encontro internacional de planistas de Belém, que foi o Gal e o Marcos Cohen, que foram os dois professores. No ano seguinte, a gente, como a gente viu que tinha, a gente tinha um número bom de planistas que poderiam participar, e tínhamos o apoio da escola de música, com o local para fazer as Masterclasses e os tais, a gente resolveu fazer o segundo, e aí o segundo já foi bem maior. A gente conseguiu trazer o Luiz Rossi, trouxemos o Ovanir Boosi, e aí acabou que muita gente, veio o Montanha, veio o Luca Raeli, veio o Daniel Oliveira, teve, acho que, uns dez professores que a gente conseguiu trazer. Que legal. Aí a gente viu que estava muito trabalho, esses eventos dão muito trabalho de fazer, né? E aí a gente falou, não, então vamos fazer o seguinte, vamos respirar um pouquinho, vamos fazer o encontro bianualmente. Então, a gente vai ter mais tempo de organizar, para arrumar dinheiro e tal. E aí a gente fez 2016, aí 2017 não teve, 2018 fizemos o terceiro encontro internacional de planistas de Belém, e aí trouxemos já outras pessoas, veio o Cristiano Alves, veio muita gente do Nordeste também, que a gente queria mostrar também, o pessoal do Nordeste. A gente não conseguiu trazer ninguém para o Sul, infelizmente, mas foi também um festival que teve bastante professores, teve mais de dez também convidados, que a gente conseguiu trazer. E aí agora a gente está organizando já o quarto encontro, né? Que se tudo der certo, se o coronavírus deixar, nós vamos fazer em dezembro desse ano, né? Vamos, estamos organizando aí para fazer o quarto encontro esse ano, que também tem muita coisa boa para acontecer, né? Vamos ver. A gente tinha que estar já organizando agora, mas está tudo parado, né? Então, vamos decidir ainda se vai ser esse ano ou se fica para o ano que vem, né? Mas, de qualquer forma, ele já está no forno. É, então, a gente teve alguns festivais já desse ano que estavam planejados e que já estão gorando, né? Com justiça, inclusive. Salvador, se não me engano. A Rosinha lá. A gente precisa de muito tempo, né? Dá muito trabalho para organizar, a gente precisa fazer tudo com muita antecedência. E aí, com tudo parado, a gente não tem como, né? Nem se mexer. É verdade. É uma pena, né? É uma pena. Então, eu queria te falar desses encontros de Belém. Como é que você avalia que foi a... Como é que a moçada... Como é que foi a resposta do pessoal daí, da clarinetada daí? Eu acho que cada ano melhora mais, né? A gente conseguiu, nesse último encontro, fazer... Dar uma ênfase muito grande para os clarinetistas aqui de Belém, né? Tem vários garotos aí que estão tocando super bem. E a gente organizou um concurso de composição, né? Que a gente fez até um livro de partituras com essas composições... Com as dez primeiras... Oh, que legal. ...de os primeiros lugares. E aí, a gente chamou esses garotos para tocar essas peças em primeira audição. Então, foi muito bacana. São peças dificílimas, peças muito desafiadoras. E aí, a gente chamou eles, estoparam e foram para encarar mesmo o negócio. E a gente fez um recital só com essas peças, assim. Foi muito bacana. E tem vindo clarinetistas do interior também do estado. A gente quer aumentar a abrangência, né? O estado do Pará está muito grande. A gente tem um grande, muito trabalho pela frente, obviamente, para alcançar todos esses clarinetistas. Mas a nossa ideia é cada vez expandir, expandir mais e, de repente, descentralizar o encontro, né? Fazer uma versão aqui em Belém, uma versão em uma cidade polo do interior, Santarém, Marabá, não sei. Legal. Para um negócio que descentralize um pouco e leve também para os clarinetistas do interior o contato com esses professores que a gente já tem, já traz aqui para Belém. Grandes mestres do instrumento. E levar para eles também, né? A gente quer cada vez mais expandir, né? Isso traz inúmeros desafios para a gente, mas aí a gente trabalha para cada vez melhorar. Faz parte, né, Edu? Exatamente. E o que a gente tem percebido nesses últimos anos é que está crescendo cada vez mais o interesse, cada vez mais clarinetistas se inscrevem, né? E participam das aulas, né? A gente não tem nenhuma aula que não tenha bastante pessoas assistindo, né? Uma coisa que a gente fez no último também que ajudou muito em relação a essa expansão e o acesso de clarinetistas de outros lugares aqui do Pará foi que a gente transmitiu tudo ao vivo, né? Lá pelo canal do Clarinete, a gente fez todos os recitais e masterclasses a gente transmitiu ao vivo. Ah, que legal. Então, tinha o evento, a gente ligava a câmera e já transmitia para... Então, muita gente assistiu o encontro, o terceiro encontro, que foi em 2018, pela internet. O alcance foi bem grande. Ah, legal, Bicho, legal. Você sabe que é sempre um desafio para a gente, eu acho, né? Quer dizer, imagino que para vocês seja, para a gente aqui na organização dos encontros em São Paulo sempre é, porque a gente quer fazer um encontro e trazer o pessoal que está aparecendo, o pessoal que tem despontado e tem se mostrado e tal, mas, ao mesmo tempo, a gente também quer um evento que envolva as pessoas, que mostre que a clarineta não é só um elemento solista à frente da orquestra, mas é uma prática diária que pode fazer parte da vida de muitas pessoas. E é sempre um desafio para a gente, né? Porque é legal você trazer professores de renome, professores que têm uma relevância no meio, isso é ótimo, mas, às vezes, eu tenho uma sensação de que algumas pessoas ficam um pouco, assim, assustadas com aquele grau de proficiência de vir alguém de fora, de vir essas pessoas, alunos de fora que vêm junto e, aí, isso criar um ambiente mais, digamos assim, não tão propício para aquele indivíduo, ou, ao menos, ele considera daquela forma, né? Que não esteja tão acessível para ele naquele momento. A gente, nesse encontro agora em São Paulo, tentou fazer algumas atividades voltadas para o professor de clarineta, qualquer que seja, e para clarinetistas iniciantes também. Eu estou falando isso porque eu queria ligar para que você fizesse o link para mim, porque eu sei que você foi no ClarinetFest. Faz uns dois anos de agora, né? Foi, 2018. Em 2018 eu fui lá. Então, eu queria que você falasse um pouquinho para quem nunca foi, como eu, por exemplo, como é que é, o que acontece lá, e eu ouvi falar que eles têm esses quadros, esse envolvimento do clarinetista amador lá também. Sim. Uma grande parte do público do ClarinetFest são clarinetistas amadores. Olha. Só que acaba que o grande foco do festival são os clarinetistas profissionais, né? Os estudantes, o pessoal, alunos de faculdade e tal. Mas eles têm, sim, uma... Eu acho que ainda é pequeno, né? O quantitativo de atividades que são destinadas para esse público, tanto lá quanto nos nossos também. Eu acho que é bem pequeno, né? A gente pode ampliar muito isso. Sim. Mas eles têm atividades, assim, que, pelo menos acho que eu vivenciei lá, que levam muitos clarinetistas amadores também, inclusive a fazer recitais, né? Teve muito recital de clarinetistas amador lá. Que legal. Não precisa ser profissional para tocar. Você tem que só ser associado da Associação Internacional e enviar uma proposta, né? Não importa onde você toca, o que você faz. Gente que é médico e vai tocar, teve recital lá, assim. Olha, que legal. Isso é muito interessante, né? De a pessoa ter um bom nível no instrumento e não ser um profissional, né? Claro. Às vezes a gente... Às vezes a gente... Como você falou aí, né? A gente fecha, faz aquela panelinha nossa ali. E, às vezes, a gente exclui, né? Essas pessoas. Tem... No último encontro aqui em Belém, a gente pensou nisso também. E a gente fez uma sessão de aulas para crianças. A gente trouxe a Rosa também. A Rosa veio. Ela tem muita experiência, né? Nesse lado da educação infantil, da educação... A clarineta para crianças, né? Então, ela foi uma das mentoras aqui das classes. Também ela e a... Esqueci o nome daquela outra cliente que toca com ela também. Tem um duo com ela. A Thaís, exatamente. Ela e a Thaís. Elas fizeram aqui curso para crianças, né? E iniciantes e tal. Todo mundo que quis, teve acesso. Obviamente, a gente precisa ampliar isso, né? Porque tem um público muito grande cliente que a gente não alcança. Sim, sim. Muito grande. O pessoal das próprias bandas de Belém, das bandas militares, banda da polícia... Esses caras não participam, às vezes, do nosso encontro. E a gente tem quebrado a cabeça para pensar em maneiras de trazer eles para agregar, né? Com a gente. Sim. E é uma coisa que a gente tem que estar sempre pensando. Maneiras de trazer esses caras para junto da gente, né? Eles são talentistas. Um minutinho só, Erson. Só um minutinho. Beleza. De volta, again. Home Office. Home Office. E aí tem que abrir um parênteses para delegar coisas e rapidinho a gente volta. Então, além do Quadrant Fest, eu acho que é uma referência. Muita gente tem. E para a gente que acompanha os encontros, sabe que o pessoal lá do JP, lá de Natal, fez uma tremenda campanha para eles levarem a orquestra deles lá para os encontros. O encontro que você foi, foi onde exatamente, Erson? O que eu fui, foi numa cidade da Bélgica que se chama Ostend, que fica mais ou menos duas horas de Bruxelas e de trem. Legal. Legal. Agora, você também teve... Uma coisa que eu queria te perguntar, porque eu bati o olho rápido. Eu não lembrava disso. Eu já tinha visto. Você esteve na Polônia duas vezes, né? Duas vezes. Eu fui para a Polônia para um festival lá que se chama Clarimania. Pois é. Como é que é isso? Então, foi bem legal porque, assim, a primeira vez que eu fui foi em 2013. Na época, tinha um edital do Extinto Ministério da Cultura, que agora é Secretaria de Cultura, tinha um edital que se chamava Edital de Intercâmbio e Difusão Cultural. Esse edital, ele premiava artistas brasileiros de todas as artes, teatro, dança, música, enfim, tudo, para participar de eventos no mundo inteiro. E aí, calhou que, na época que abriu esse edital, apareceu na minha timeline aqui do Facebook, o anúncio do Clarimania. E eu olhei para o anúncio e falei assim, por que não, né? E aí, eu peguei o e-mail do Bakun, do John Jacob Bakun, que é o organizador lá. Não sei se você já ouviu falar dele. É um programa de artístico em Londres. O cara é muito bom. Legal. E ele é super acessível. Eu descobri isso depois que eu escrevi para ele. Eu escrevi e falei, olha, estou afim de ir para o encontro e tal. Me interessou muito. Na época, nesse de 2013, o Fernando Silveira era um dos professores. E aí, eu falei, ah, bacana que vai ter o Fernando lá, né? Poxa, muito bom. Vou lá. Eu estou afim de ir. E aí, o que precisava para submeter para o edital era uma carta convite. E aí, eu escrevi lá para o Bakun. Eu falei, você não tem como me mandar. Eu estou afim de ir e tal. Mas eu preciso de uma carta e tal para... E aí, ele pegou. Ele me mandou no mesmo dia a carta. Poxa. E aí, eu peguei e fui. Ah, vamos lá, né? E aí, me inscrevi no edital. Só que assim, eu estava... Eu ia concorrer com o Brasil inteiro, né? Sei lá. Eu acho que nesse edital, se inscreveram 15 mil pessoas. Era um monte de gente. Mas aí, eu mandei, né? O não, a gente sempre tem, né? Então, a gente tem que tentar. E aí, eu mandei. Aí, quando foi um mês depois, saiu o resultado. Eu ganhei a passagem. O governo me deu... O Ministério da Cultura me deu o valor que dava para comprar a passagem e manter lá a hospedagem no período do festival. E aí, eu peguei e fui. Ganhei o edital e fui. Participei lá das atividades durante uma semana. Desculpa. Durante uma semana no festival lá. Conheci um monte de gente boa. Muita gente boa mesmo. Tocando. Alunos. Eu toquei. Toquei no recital lá dos alunos, né? E foi uma experiência muito enriquecedora. Porque eu acabei aproveitando a viagem, esticando e conheci várias cidades da Polônia. Foi aí que eu me apaixonei pela Polônia. É um país que eu tenho um amor muito grande. E visitei várias cidades. Tenho uma amiga lá que eu conheci antes do festival. A gente trocava informações sobre idiomas. Ela queria aprender português e eu queria aperfeiçoar o inglês. E aí, a gente trocava e-mail já há muito tempo. E aí, eu acabei... Fiquei lá na casa dela. Foi muito bacana, assim. Legal. Participei do primeiro, em 2013. Quando foi em 2016, apareceu de novo o Clarimanha do ano de 2016. E, de novo, apareceu o edital na mesma época. E aí, eu peguei... Por que não de novo? E aí, me inscrevi de novo. Aí, já estava meio que o caminho aberto, né? E aí, eu fui pedir... O organizador lá, o Bocum, me mandou de novo a carta. E aí, eu mandei de novo e passei de novo. E fui de novo em 2016. Aí, era um país... É lindo demais, nossa. E é um país que... Que... A moeda... A cotação é muito parecida com a nossa. Então, o gasto não é em euros. Eles têm um slot, que é a moeda própria deles lá. E a cotação do slot em relação ao euro é quase igual ao real. Então, na época, estava ali mais ou menos... Mais ou menos uns 3,50, né? Um euro era 3,50. Então, era mais ou menos o que dava lá... Lá na Polônia também. Então, o gasto foi muito parecido com o gasto que a gente tem aqui no Brasil. Então, o dinheiro que o Ministério da Cultura deu para quem ganhou esse edital dava muito bem, assim, para se manter lá. O mais caro, obviamente, era a passagem e depois a hospedagem e alimentação. E acabou que sobrou... Como eu economizei, assim, na passagem e tal, e a gente podia comprar coisas com esse dinheiro, né? Tinha que prestar a conta depois e a gente podia gastar com CD, com palheta, com partitura. Então, eu acabei também comprando um monte de coisa lá, de material, com dinheiro, né? Com esse dinheiro que o Ministério da Cultura me deu. E aí foi muito legal. Participei duas vezes lá. Eu estava querendo ir para o desse ano, só que eu acho que o desse ano vai ser cancelado, porque vai... era... acho que em setembro que ia acontecer. Mas aí, por conta desse... desse coronavírus aí, eu não sei se ainda vai ter. É, eu estava com muita vontade de ir, mas a pandemia talvez cancele isso aí. Mas eu acho que é um festival muito bacana de participar, viu? O país é legal. Vamos gostar. Bacana. Vamos saber. Então, falando em pandemia, né? Falando um pouco disso agora, ampliando um pouco o horizonte agora. Quando a gente... você sabe que quando a gente... o teu nome... a gente fez o... organizou o encontro ano passado em São Paulo. E quando o teu nome veio à baila, foi exatamente em uma mesa que era jogar, assim, perspectivas, né? Perspectivas. A gente queria... a gente queria imaginar perspectivas a médio e longo prazo. querer escapar desses modelos que, às vezes, a gente acabava caindo nesses encontros de falar de palheta, boquilha, instrumento e masterclass e recital e acabou. Quer dizer, a gente queria tentar se organizar em torno de ideias. E aí, claro que o teu nome veio à baila, porque você é um cara que talvez... não sei se um dos pioneiros, mas um dos caras que mais tem investido nesses últimos tempos, nesse trabalho do teu canal, que é o canal do Clarinete, né? Sim. Que é um canal aí que, pelo que eu sei, agrega muita gente, de uma forma bastante inovadora no Brasil, até. E o que eu estou lembrando de São Paulo, porque a gente não podia imaginar, naquele momento, naquele encontro lá em São Paulo, e, alguns meses depois, iríamos todos estar convertidos em, digamos assim, youtubers, influencers da clarineta, todo mundo gravando da sua própria casa e tal. Eu mesmo, agora, estou me vendo nessa situação, porque a gente tem que evitar, claro, o contato físico, qualquer tipo de contato. E, ao mesmo tempo, as aulas na universidade não podem parar. A gente tem que dar seguimento, até para a sanidade dos alunos, né? Para não ficar se desassistindo e tal. Só que aí a gente começa a esbarrar numa série de coisas. E eu queria, a partir de agora, a gente falar um pouquinho. Bom, primeiro eu queria que você falasse, vamos no começo, né? Falar do canal do Clarinete, como é que surgiu essa ideia, de onde é que ela veio, e aí, depois, eu queria, a gente vai se embrenhar um pouco nas especificidades dessa coisa de tal de internet. Tá bom. O canal do Clarinete surgiu em 2017, de uma ideia que eu tive. Na verdade, eu senti falta de conteúdos em português no YouTube sobre Clarinete, conteúdos de qualidade em português. Na época, não tinha nenhum canal especificamente sobre Clarinete no YouTube, na internet. Não tinha nenhum. Tinha vários curiosos, pessoas, sabe, que vai tocar e tal, que não tem uma formação específica em clarineta, não tem expertise para falar sobre determinados assuntos, e fazia vídeo, geralmente com uma qualidade ruim e tal. E tinha muitos desses vídeos, mas nenhum canal, assim, que trabalhasse os vídeos com som de qualidade, com informação um pouco mais embasada. E eu senti muita falta disso. E aí eu falei, eu sempre fui muito curioso em relação à tecnologia. Eu sempre fui um grande fã de me gravar. Eu tenho várias câmeras. Eu sempre utilizei isso no meu dia a dia. No meu estudo, eu sempre gosto de me gravar. Eu gosto de gravar os meus alunos. Você curte fotografia com você, né? Eu curto muito fotografia. Eu gosto muito de fotografar. Eu já fiz curso de fotografia. Legal. Curso de vídeo também já fiz. E essa é uma área que eu me sinto muito à vontade. Legal. E eu queria usar esse conhecimento para alguma coisa. E o canal foi meio que uma maneira de eu utilizar as duas coisas. Tanto o conhecimento na clarineta, quanto o conhecimento nessa parte de vídeo, de edição e fotografia e tudo mais. E aí eu comecei a montar alguns esquemas de vídeo piloto, né? Eu fiz algumas gravações antes de lançar o primeiro vídeo do canal e pedi opiniões, claro, de pessoas sobre os vídeos e tudo. E as pessoas falaram, deram sugestões para melhorar, enfim. E aí eu fui formatando ali até chegar no primeiro vídeo que eu lancei dia 1º de maio de 2017. Que foi o vídeo sobre a embocadura do clarinete, né? Nessa época, eu nem imaginava o alcance que teria o canal, né? Eu demorou mais ou menos uns seis meses para eu ter 100 inscritos no canal. Demorou seis meses, mais ou menos. Hoje, o canal tem 13.200 inscritos. Caramba! E esse vídeo da embocadura, eu olhei hoje de manhã, ele chegou à marca de 100 mil visualizações. Olha só. O primeiro vídeo do canal. Então, é um alcance que eu nem imaginava, né? E aí, depois disso, vieram outras ideias, né? Veio a ideia do site. Eu fiz um... Montei um site com um curso online. Que tem 24 vídeos gravados. Desde o início, né? A pessoa que não tem nenhum conhecimento sobre clarinete, eu ensino a montar o instrumento, falo o nome. Aquela coisa bem básica. Até tocar as primeiras músicas. Eu fiz um mini curso básico. Tem 24 aulas. E montei lá. E está lá no site. Canal clarinete.com, inclusive. Legal. O site que eu montei. Está tendo bastante aceitação. Então, esse período agora teve um aumento também. Eu estou dando aula desde duas da tarde aqui online com os alunos do canal. Estou bem cansado, inclusive, agora. É, imagina. Mas é uma coisa muito gratificante, assim, para mim. Porque eu queria que o canal alcançasse, sobretudo, aqueles alunos que não têm acesso a um professor. Claro. E tem muita gente que, por exemplo, no interior... Eu sempre penso nos alunos do interior, do estado aqui do Pará, por exemplo. Que os caras não têm um professor, mas eles têm um celular com internet. Então, por que eu não posso chegar lá nesse cara, entendeu? E esse acaba que é o maior público do canal. São aqueles alunos que estão ali com acesso à internet. Tem até acesso a alguns materiais, mas não tem alguém para dar o norte, sabe? Orientar, falar. Olha, é assim, é sabe? E eu acho que o canal está chegando nessas pessoas. Não, o seu trabalho, se me permite dizer, eu acho o seu trabalho fantástico. Hoje, o seu trabalho virou uma referência rápida. Porque, às vezes, a gente recebe alguém... Outro dia, inclusive, você viu lá, né? Alguém no meu Facebook entrou e disse... Professor, você está dando aula online? Não, não. Esse negócio é com o Erson. Conversa com o Erson. O Erson resolve essa parte. Legal. Mas é, então, super bacana. O canal, assim... Eu lembro que na mesa, quando a gente falou sobre isso lá em São Paulo, não deu muito tempo para você explorar o que é o canal do Clarinete, o que tem ali e tal. Então, eu queria que você usasse mais esse espaço, então, para isso. Você me falou que tem um curso que você montou, que tem 24 aulas, não é isso? 24 vídeos estruturados já. Mas, além disso, você também dá aula por Skype, não é isso? Por Skype, por Skype. Eu tenho duas modalidades de curso. Tem esse curso, que é um curso pré-gravado, que os alunos tiram as dúvidas por WhatsApp, eles mandam os vídeos e tudo. Mas eu não tenho um contato muito direto com eles. Eles têm contato com os vídeos, as 24 vídeo-aulas. Tem o material de suporte em PDF lá também. E tem a modalidade dos vídeos de Skype. Isso eu já faço desde o início do canal. Eu sempre gostei de dar aula via Skype, porque eu acho que é uma maneira de democratizar o acesso. Porque, às vezes, a pessoa... Como já falei, não tem um professor ali imediatamente na sua cidade. O pessoal, por diversas razões, não tem uma escola de músico, conservatório. Mas a pessoa quer aprender. A pessoa quer... Não para ser profissional, nada. A pessoa quer tocar clarinete. Só isso. E quer uma orientação de um professor. E eu acho que o Skype, ele... Ele facilita muito esse acesso para essas pessoas. E eu acho que é um recurso pouco explorado. Não só o Skype. Tem vários outros recursos que a gente pode usar. Eu uso mais o Skype porque é o mais conhecido. Mas eu acho que é um recurso pouco explorado, que agora, meio que obrigado, as pessoas estão tendo que usar. Estão tendo que descobrir, né? Estão tendo que descobrir. E aí, eu, com muita felicidade, vejo que o canal já está fazendo isso há muito tempo. A gente já meio que está preparado. Eu já estava meio que preparado para... Sem saber, né? Do que ia acontecer, obviamente. Mas não foi nenhuma surpresa para o canal esse aumento da demanda por aulas online. Porque a gente já está preparado. Tem a estrutura toda aqui já montada. Tem a luz aqui. Tem essa câmera com esse microfone que pega uma qualidade melhor. Então, enfim. A conexão de internet. O Brasil ainda tem uma limitação muito grande devido à qualidade da internet que a gente tem aqui. Que não é muito boa. Mas a gente consegue chegar com o Skype. Aos poucos, vai melhorando. E eu acho que as pessoas estão descobrindo que esse meio funciona. Você pode ter bons resultados. Lá no encontro, lá na mesa, a gente não deu tempo claro de falar. Porque era um tempo pequeno para discorrer. Mas eu levei dados lá sobre o canal. Tem o canal do YouTube. Eu vou até abrir aqui, só para não falar besteira. Mas o canal do YouTube, olha, hoje aqui a gente tem exatamente 13.336 inscritos. Legal. E a gente teve uma exibição, só nos últimos 28 dias, tá? A gente teve 1.100 horas de exibição dos vídeos. Então, as pessoas assistiram os vídeos do canal durante 1.100 horas. Isso aqui é o YouTube que está falando, tá? E eu nem consigo imaginar, acho que se eu der aula durante, até quando eu completar 100 anos, durante 24 horas um dia, eu não vou dar 1.100 horas de aula. Então, eu não vou dar, eu não vou conseguir dar aula para 13.000 pessoas, sabe? Claro. Na minha carreira inteira. E com o canal, a gente consegue fazer isso. Então, eu acho que é uma coisa que a gente deve, de fato, explorar muito mais. Eu acho que, eu fiquei, um amigo meu, oboísta, estava me falando esses dias que, devido a essa coisa da pandemia, ele começou a fazer vídeos e começou a postar algumas aulas sobre oboé, sobre como fazer palheta. E ele falou que ele gostou tanto disso, que ele quer montar um canal agora. E ele é um oboísta, sim, não sei se você conhece, mas é a Spena, que ele é o oboísta da... Tem alguma palavra, tem sinfônica. Ele é o oboísta da Sinfônica do Teatro Nacional em Brasília, né? Ele foi da Flamengo de Minas Gerais. É um oboísta dos mais renomados aí, dos melhores do Brasil. E, de repente, ele quer compartilhar todo o conhecimento que ele tem. E eu disse para ele que eu ficava muito feliz, porque, caras do nível dele, eu acredito que precisam se expor mais, sabe? A gente tem... Agora há pouco eu falava com o Cristiano Costa, lá do Espírito Santo. Do Rio, né? E lá, que é do Rio, está lá no Espírito Santo. E eu conversava com ele e eu disse... A gente conversava que a gente tem tantos bons professores no Brasil, e o nível da clarineta no Brasil é muito alto. Os professores são muito bons, né? A gente tem nomes aí incríveis, né? Que eu acho que se 10% desses caras fizessem um vídeo, assim, para compartilhar o conhecimento, a gente não ia ter tanto curioso no YouTube, sabe? Fazendo vídeo de qualquer jeito, sabe? A gente ia ter informação, muito mais informação de qualidade, muito mais informação embasada, né? E tem caras aí que eu, na minha opinião, poderiam se expor mais, né? Que falam muito bem, que têm uma expertise incrível sobre vários assuntos que podiam fazer vídeos também. Eu acho... Eu falei para esse meu amigo que realmente... Eu ficava muito feliz com essa iniciativa dele. E eu incentivo todo mundo que queira fazer isso, que tenha disposição para fazer isso, que realmente faça, porque eu acho que não acrescenta só para a pessoa em si, acrescenta para uma multidão de gente que está esperando, está sedenta por informação. Eu recebo e-mail todo dia, Vinícius. Todo dia eu recebo e-mail de gente que tem as dúvidas mais básicas e que assistindo um vídeo de 10 minutos consegue resolver o problema, né? O problema é quando essa pessoa tem acesso a um vídeo de uma pessoa que não está capacitada para falar sobre aquilo. Claro. E ela não vai saber, sabe? Diferenciar uma informação ruim de uma informação boa. E aí é que entra o fato desses vídeos estarem disponíveis, né? Dos bons professores. Eu acho que isso pode agregar muito. Aliás, o negócio... A clarineta, como qualquer outra coisa, não está livre de fake news na internet, né? Exatamente. Exatamente. Tem muita coisa rodando aí que... Uma das coisas... Eu, às vezes, fico um pouco preocupado quando a gente vai trabalhar uma peça com um aluno, um repertório, qualquer coisa, e o aluno, antes de estudar a peça, já chega para mim e eu falo, sou eu já ouvi no YouTube, eu já me dá um calafrio, assim. Ele já chega tocando duas vezes mais rápido, ele já chega tocando de qualquer jeito. E eu lembro que eu já vi gente... Eu já vi gente que tem, assim, é um pouco arredio com a coisa do YouTube, mas exatamente por isso, porque não tem uma curadoria lá, né? Quer dizer, qualquer... Na verdade, tem pessoas que têm um canal super bacana, super bem cuidado, mas, ao mesmo tempo, tem gente que coloca qualquer coisa. Então, é um mundo que surgiu há muito pouco tempo, mas que cresce muito rápido e que algumas pessoas ficam assim, com esse receio divididas entre ser um lugar que é terra de ninguém. Mas eu também acho, eu também concordo com você. Eu acho que a gente tem uma ferramenta na mão que é essencial e que você está explorando muito bem. Eu queria falar um pouquinho mais sobre, agora, explorar esses meios. Você falou que você dá aula por Skype, mas você dá aula por Skype por alguma relação com a qualidade, o aplicativo ou o programa, ele tem alguma relação na qualidade da clarineta, por exemplo, que o WhatsApp não teria? Você já teve essa experiência? Sim, já. Eu acho que o WhatsApp é muito instável. Eu já tentei dar aula pelo WhatsApp. E a experiência não foi muito boa porque ele é muito instável. O Skype, ele tem, óbvio, não tem um... Acho que não existe um aplicativo perfeito. Todos têm algum defeito, mas, por exemplo, no Skype, a gente pode, por exemplo, ligar uma outra câmera. Por exemplo, eu ligo no computador aqui e ligo numa outra câmera aqui externa e aí o sinal que chega para o meu aluno vai ser muito melhor. Se eu tiver com um dispositivo, um celular, eu já posso usar, por exemplo, o meu celular e colocar um microfonezinho desse aqui. E aí já vai ser muito melhor a qualidade. Eu já tentei fazer isso no WhatsApp e por alguma razão não funcionou. Mas no Skype funcionou. Então, tem a ver com a qualidade, mas também com o fato de ser mais acessível. As pessoas conhecem muito o Skype. Tem um outro que a gente chama Zoom que quase ninguém conhece. Ele é usado, mas não tanto quanto o Skype. o nome Skype vem muito mais rápido. Então, eu uso mais por isso. Mas aí é também uma pessoa de preferência. Zoom chama. Então, mas o Zoom, ele tem uma capacidade de processamento de áudio tão boa quanto o Skype? Pois é, eu nunca usei o Zoom. Ah, claro. Eu nunca usei. Então, eu não sei como te falar. Mas eu já uso o Skype já há muitos anos. Legal. A gente tem geralmente problemas. Geralmente, quando acontece um problema é da parte de quem está recebendo o sinal. Daqui, assim, geralmente a gente consegue mandar uma qualidade bem razoável. Então, isso que eu ia te perguntar. Porque eu sei que você tem investido aí consideravelmente no teu equipamento. você tem câmera de qualidade. Você tem um microfone que capta o som da tua clarineta com muita propriedade. Até onde eu sei, né? E aí, como é que... Claro que isso é fundamental para quem te vê. Porque você consegue demonstrar com uma proficiência muito grande a qualidade para esse aluno lá. É muito boa. Então, isso eu já acho que é um diferencial muito grande no teu trabalho. Agora, como é que funciona o contrário? Quando ele toca e você tem que ouvir. Isso, às vezes, não representa um problema? Às vezes, online? Às vezes, sim. Às vezes, sim. Antes das aulas, quando um aluno compra o acesso pelo meu site, a gente tem algumas recomendações mínimas, né? de configurações que ele precisa ter. A internet não pode ser menos que 5 MB, né? Porque abaixo disso, é muito difícil manter a estabilidade do vídeo, né? Fica muito... A qualidade dos pixels fica... Ele não vai conseguir me ver, não vai conseguir me ouvir direito. Mesmo que o meu equipamento seja muito bom, ele não vai ter uma recepção boa. Então, a internet, ela precisa ter a partir de 5 MB, né? Certo. De velocidade. E a gente aconselha também, se ele tiver um microfone, mesmo que seja um microfone de lapela simples, que ele possa conectar no celular, vai ser muito melhor para a receptividade, né? Em geral, hoje em dia, os smartphones, eles já vêm com alguns microfones razoáveis, né? Não é o melhor microfone, mas, geralmente, a qualidade dos microfones, elas são da... Você tem uma certa qualidade já, né? Legal. Os smartphones estão melhorando a cada dia, né? Cada lançamento tem uma coisa melhor e os microfones estão entre elas, né? Me parece que é melhor que os notebooks já, inclusive, né? Sim, sim. Melhor que os notebooks, porque agora os smartphones meio que estão fazendo o papel que os notebooks faziam antes, né? Então, eles estão investindo na melhora dessa qualidade também. As câmeras estão muito melhores também. Raramente, esses últimos alunos que eu tenho atendido, raramente deu problema, assim. Sempre tem uma qualidade muito boa. Hoje, eu atendi quatro alunos e todos os quatro alunos tiveram uma recepção muito boa e eu também tive uma recepção muito boa deles também. Ah, bacana. Bacana. Então, esse... Você sabe que eu, agora, por conta da pandemia, como muitos, me vi nessa situação que você já está, nessa estrada que já roda há bastante tempo, eu comecei a me ver nela agora por um caráter excepcional. Você sabe que eu tive a sensação de que... Falando de repertório, né? Quando você trabalha com frequências medianas, frequências que trabalham dentro da maior parte do nosso repertório, parece... Eu tenho a sensação que o rendimento é satisfatório, é muito bom. Mas quando você trabalha alguma coisa um pouquinho mais além, assim, que expõe o instrumento num limite de intensidade, de timbre, de... Né? Que amplia um pouco mais, me parece que ele dá aquela escapada, assim. Você, às vezes, não ouve, o som sai um pouco prensado, sai um pouco... Às vezes, não sai. Às vezes... Não sei se tem algum... Alguma resultante ali na hora da captação daquilo e tal. Você já experimentou isso também? Já. Ó, o que eu posso falar sobre isso é o seguinte. É esse meio aqui que a gente está experimentando, né? Muita gente está... É novidade para a maioria agora. Esse meio, ele não substitui o contato presencial. Isso é uma coisa que a gente também tem que reconhecer, né? Claro. Porque tem coisas que realmente... Coisas mais específicas, como acho que você está falando, né? Quando a gente tem que trabalhar determinada nuance de um repertório. Claro. De fato, esse meio limita um pouco, porque o próprio material, às vezes, não colabora. Mesmo que você tenha um bom microfone, mesmo que você tenha uma conexão boa, é limitado. Entendi. Não é uma coisa que vai ser como se você estivesse ali na frente do aluno, tete a tete, vendo ao vivo, né? Como... Eu posso falar. É uma coisa limitante, mas dentro desse espectro iniciante, intermediário, vai funcionar muito bem. Acho que para um nível mais alto, como esse que já vai ter exigências um pouco mais específicas, esse meio não vai ser suficiente. Vai acabar que realmente não tem como a gente substituir. uma coisa não vai substituir a outra. Eu acho que tem que ser usado apenas como uma ferramenta, uma ajuda para a gente conseguir manter, até que possam ser feitos de novo os encontros pessoais. Legal. Legal. Então, a gente tem visto um... Eu queria falar um pouquinho, bem rápido, mas seguindo desse gancho do que a gente está falando, né? Dessa virtualização do ensino, a virtualização não só do ensino, mas a virtualização da performance, quase, porque de repente está todo mundo... Eu acabei de ver aí o Paquito de Rivera grava um desafio, uma brincadeira super divertida lá, e todo mundo vai atrás e se empolga também. Quer dizer, eu percebo que existe uma... E é claro, né? São os motivos pelo qual eu decidi a gente começar a bater esse papo com as pessoas. Quer dizer, a gente, olhando para esse cenário, que é um cenário tão novo e, ao mesmo tempo, tão desolador, às vezes, porque a gente começa a perceber para onde é que vai tudo isso, né? É claro que a gente ouve as pessoas mais capacitadas falando e que, na pior das hipóteses, vai ser temporário. É óbvio que cedo ou tarde essa quantidade de esforços vai surtir um efeito, vai surtir um resultado, e que, por uma via ou por outra, a gente vai voltar a ter uma certa convivência. A questão é que, e algumas pessoas têm dito isso, o mundo que a gente vai... para o qual a gente vai voltar, provavelmente não será o mesmo do qual a gente estava antes dessa quarentena toda. E eu estou falando isso para usar um gancho, porque, às vezes, eu fico pensando, mas o mundo que a gente vivia já não era mais... ele já era um pouco diacrônico, né? Porque a gente já vivia muito no virtual. Sim. Então, quer dizer, quando a gente te chamou para fazer aquela mesa lá no encontro, uma das coisas que ficava muito claro para mim, muito claro, é você ver toda aquela infinidade de alunos de clarineta, de repente, todos bebendo em torno dessa fonte, que é o celular, ou do meio virtual e tal. e da dificuldade que a gente tinha de acessar eles por esse... que é uma coisa que você já vinha fazendo, mas que a maioria das pessoas aparentemente não percebia isso, ou não via como uma possibilidade, não sei. A maioria das pessoas via da forma tradicional, quer dizer, ali você tem gravações que você acessa, e é isso, né? Hoje você tem aplicativo para contar maneiras de digitar, clarineta, que você pode construir a sua própria digitação e deixar lá anotado. Quer dizer, você tem uma série de elementos, e não só isso, né? Mas uma série de coisas que te dão esse arcabouço, essa coisa de construir, de se construir musicalmente de uma forma um pouco diferenciada, talvez. Dessa perspectiva que você tem, dando aula online, trabalhando esse elemento virtual já há algum tempo, com os dados do teu canal, do Claregete, como é que você percebe esse efeito todo, assim, essa coisa, dessa busca virtual? Eu vejo sempre esse meio, como eu já atuo, como você falou, há algum tempo aqui, nesse meio virtual, mas também o presencial, né? Eu sou professor da universidade, eu tenho alunos presenciais, e eu sei como esse contato é importante, né? Até porque eu mesmo estudei a minha vida inteira, assim, e sei como o contato pessoal é importante. Então, para mim, mesmo com todo esse acesso, com toda essa difusão desse meio virtual, entrando meio quase que obrigado aí na vida das pessoas, eu ainda vejo como apenas uma alternativa, uma coisa, uma ferramenta auxiliar, sempre. Sempre. Porque, como eu falei antes, o canal, ele surgiu como um meio de levar conhecimento para as pessoas que não têm um professor. Mas sempre, todos os vídeos que eu fiz, que eu dou algum conselho, alguma coisa para a pessoa fazer, eu sempre falo, se você tiver um professor, se você tiver alguém para quem você tocar, mostra isso para ele, fala com ele, pergunta para alguém que tem experiência. Então, eu nunca gosto de excluir, sabe, o contato humano, sabe, porque eu acho que é muito importante e, certamente, o mundo virtual não vai substituir, ao meu ver, pelo menos nessa parte, nessa parte pedagógica, não vai substituir o contato presencial. Eu acho que isso aqui é uma ferramenta muito importante que eu acho que precisa ser explorada, melhor explorada por todos nós e que, mas que vai ser, vai continuar sendo uma ferramenta, um meio para ajudar, né, aquilo que, numa impossibilidade de a pessoa não ter outro jeito de aprender, que fique aqui, a pessoa vai conseguir adquirir um conhecimento até um determinado limite, obviamente, vai sempre esbarrar nessa questão dos limites técnicos aqui, das câmeras, dos microfones, sempre vai ter esse problema, até porque não é todo mundo que vai ter acesso a um bom, uma boa câmera, um bom microfone, enfim, não é todo mundo que tem isso, então, vai ter sempre, vai sempre esbarrar nesse limite. Então, na minha concepção, essa, esse meio aqui precisa ser visto como uma ferramenta, tá, é muito importante, mas também não substitui esse contato pessoal, né, o contato humano, o toque humano. Ele não substitui, claro, mas, ao mesmo tempo, ele é, como você está dizendo, uma ferramenta que se integra e que, de uma certa maneira, já vem transformando a relação, né, essa relação ensino-aprendizagem, a relação da difusão, quer dizer, aquela tua entrevista com o Joel Barbosa alcançou muito mais gente, que provavelmente teria se fosse uma entrevista num local, num evento, numa mesa, como foi a nossa mesa lá no encontro, né, eu fico pensando, eu fico pensando agora olhando a referência do alto, você deve estar acompanhando aí que a Filarmônica de Berlim liberou o acesso agora nesse período ao digital, né, ao Digital Concert Hall lá, e eu vi que que eles fizeram um concerto, inclusive, que já estava agendado, mas que depois, aquele do Simon Hatter, né, e que eles tocaram para o Teatro Vazio, assim, pela primeira vez na história da Filarmônica de Berlim, e logo a Filarmônica que tem essa história com o cara aí, né, ter sido um dos primeiros entusiastas da gravação, de tocar ao vivo na TV, que era uma coisa que eles, pô, agora vão aparecer para muito mais pessoas, o acesso vai ser muito maior, e de repente a gente tem esse elemento da internet que multiplica o acesso infinitamente, porque quando passa na TV, passa naquele horário, naquele momento, e quem viu, ligou, viu, agora na internet, por exemplo, você deixa aquilo ali para a posteridade e aí você tem um público infinito, praticamente, né? É, é verdade. Essa iniciativa foi fantástica, assim, eu achei, da Filarmônica. Eu já sou assinante do Digital Concert Hall há muitos anos, e aí, de repente, todo mundo ter acesso a isso é formidável, né? Eu até, inclusive, publiquei no canal, lá, no link, olha, pessoal, assistam, porque tem muita coisa boa, os caras têm lá centenas de concertos, com uma qualidade muito boa de gravação, né? Microfones, a gente tem os melhores profissionais, enfim, então, a gravação é muito bem feita, né? E aí eu falei, pessoal, acessem lá, é de graça, só entrar lá, né? E assistir, acabou. Legal. Então, eu achei uma iniciativa formidável, né? Você sabe que, agora, falando nos termos nossos aqui, de clarineta, aqui no Brasil, o que você acha que a gente está tentando se articular novamente aí, né? Com sua associação, eu faço parte do corpo editorial da revista Clarineta também, a gente está tentando de alguma maneira caminhar para isso, mas eu vejo como fundamental, assim, esse espaço, como você falou, essas pessoas darem a cara, vir mais para a internet, quer dizer, produzir conteúdo e tal, você não acha que a associação poderia, por exemplo, ser um grande espaço de organizar esses elementos? Eu acho que a associação seria a entidade ideal para aglutinar todas essas pessoas, né? a gente pode ter um alcance, sei lá, nem sei te dizer o tamanho desse alcance, porque a gente, não sei se tem algum dado sobre quantos clarinetistas tem no Brasil, mas, só para, imagina se a associação tivesse os 13 mil inscritos do canal Clarinet, pagando, né? a associação tivesse 13 mil clarinetistas inscritos, né? Sim, sim. O que a gente conseguiria fazer, né? Claro. Com 13 mil clarinetistas, né? Então, é um universo imenso de possibilidades. E ter, por exemplo, um site que tenha toda hora informações legais para as pessoas acessarem, as pessoas recebam um e-mail, que saiu uma coisa no site, a pessoa vai receber, olha, tem novidade lá, tem um método, tal, tem uma aula de um professor X, tipo, tá dando aula sobre palheta, tem uma aula do João Barbosa ensinando a fazer raspagem de palheta, sabe? Legal. Eu acho que isso tem um potencial muito grande de aglutinar pessoas, né? De chamar as pessoas para a associação. Eu acho que a associação deve tomar a frente disso, né? Legal. Expandir, né? e alcançar os claritistas, né? Eu já, eu estava falando com o Sérgio há um tempo atrás e eu disse para ele que eu coloco o canal à disposição, né? O Albac, o claronista. Ah, o Sérgio Albac, claro. O Sérgio Albac. Eu estava falando com ele e eu disse para ele que eu ponho o canal à disposição da associação, né? Porque o canal já tem um determinado alcance e eu acho que a gente fala para muita gente, então, a sessão está livre para usar o canal, né? Como voz. E eu acho que quando a gente tiver projetos assim, bem voltados para essa difusão virtual, eu acho que a gente vai alcançar muita gente. Muita gente mesmo. Bacana. Bom, a gente está quase no finalzinho, vamos dizer, do nosso bate-papo. Eu queria aproveitar duas coisas ainda do teu tempo, da tua paciência e do teu conhecimento. A gente tem visto aí, nesses últimos dias, talvez, uma galera falando e postando e pedindo para acompanhar o canal do YouTube e tal, e que eu acho que é uma iniciativa bastante interessante e bastante válida. mas como eu mesmo não conheço muito bem como é que isso funciona, eu queria que você falasse um pouquinho, não sei o quão você conhece também, como é que funciona essa questão da monetização, como é que o YouTube paga por visualização, você recebe quando tem um vídeo que é muito visualizado, por exemplo? Então, o YouTube, ele, a grosso modo, ele paga muito pouco para quem, o que mais, na verdade, paga o YouTube não é a quantidade de inscritos, é quantas visualizações os vídeos têm. É isso que faz com que os vídeos sejam enviados para mais pessoas. Então, eu estava até lendo um um artigo de uma pessoa, de um youtuber de música clássica, tem um grupo no Facebook de youtubers de música clássica e eles, obviamente, essa questão veio à tona, né, sobre como funciona isso. E, na verdade, o... essa maneira, essa maneira que a gente está vendo aí nessa corrente, não é exatamente assim que o YouTube funciona. não é assim, ele funciona bem diferente, né, ele funciona, na verdade, é... o público que... o público que acompanha os canais, é... ele precisa ser engajado. Na verdade, o que vai fazer com que você ganhe dinheiro no YouTube é o... as pessoas assistirem o vídeo. Quando você chama, por exemplo, ah, vamos fazer uma campanha para os mil... vai alcançar mil inscritos. Mas aí, essas mil pessoas, elas quase... é o... o cara lá que vai clicar porque o outro amigo está pedindo e tal, ele não vai assistir o vídeo, entendeu? E aí, não vai gerar... não vai gerar engajamento suficiente. Entendi. E aí, a pessoa vai ter mil inscritos, mas aí, o vídeo não vai ser assistido. E aí, o outro grande problema, a regularidade, você... a pessoa posta um vídeo por ano, não vai... não vai alcançar nada. Mesmo que tenha 10 mil inscritos, mas se você não posta constantemente, o engajamento vai ser quase zero. Então, essa campanha, ela não vai surtir... não surte o efeito que as pessoas estão esperando. O vídeo não vai... Quando o pessoal alcançar mil inscritos, ela não vai conseguir começar a ganhar um monte de dinheiro. Só para você ter uma ideia. Eu tenho 13 mil inscritos, né? No canal. De 2017 até agora, o YouTube me pagou 35 dólares. Pelos anúncios que eles vinculam junto com os meus vídeos. Olha só. 35 dólares. Até hoje. de 2017 para cá. Então, e assim, eu posto... Toda semana eu posto vídeo, eu faço live e tem um monte de inscritos, mas 35 dólares de 2017 para cá. O que... Onde eu consigo tirar alguma coisa é com o meu site. eu comprei os equipamentos, eu investi nos equipamentos, né? Para fazer o site. O YouTube é um canal por onde eu consigo os alunos, não é? Legal. Eu fiz o curso, deu muito trabalho fazer essas 24 aulas para ficar lá na plataforma. E aí, através do YouTube, eu canalizo os alunos para lá. Porque o curso é pago. E é lá que eu consigo repor os investimentos que eu faço. Porque se fosse pelo YouTube, até hoje eu estava no prejuízo. Pois é. Pois é, bicho. Vamos começar a arrematar aqui o negócio. Então, eu queria, antes de mais nada, antes de a gente chegar nos... Finalmente, eu queria que você você está livre aí para dizer o que você acha, o que você pensa, pensamentos finalizados, mais, assim? Eu acho que a gente precisa aproveitar as oportunidades. Muita gente, eu estou vendo muita gente fazer cara torta para esse momento, né? Ah, porque a gente está impedido de fazer encontros presenciais e, na verdade, a pessoa não tem muita, não está com muita paciência para se adequar ao ambiente que está se impondo, né? E, na verdade, a gente vai precisar muito disso daqui para frente. Claro. Eu acho que isso vai fazer parte, mesmo que a gente nunca possa dispensar o contato, o contato pessoal, o contato presencial, a gente vai cada vez mais precisar disso aqui. então, eu gostaria muito de ver grandes nomes do clarinete, né? Mostrarem mais a cara, sabe? Eu sou só um peixinho, assim, bem pequenininho ali no cantinho do aquário, sabe? Eu acho que tem muita gente boa aí que pode fazer coisas incríveis utilizando a internet, sabe? tem muita gente... Outro dia, eu vi um... não sei se posso falar o nome dele aqui, mas é um grande cliente do nosso e-mail, ele estava postando vídeos agora no Instagram, vídeos incríveis dos conselhos que ele fez, né? colocou o Bartók, colocou o contraste, né? O violino, colocou o concerto do Jean-François, colocou muita coisa legal e eu fiquei pensando, nossa, já pensou esse vídeo assim, bombando no YouTube? Quanta gente não ia ter acesso assim a... um concerto dessa qualidade, né? E, enfim, eu acho que a gente precisa se adaptar, a gente precisa aproveitar eu ver esse momento como uma oportunidade, né? Claro. Como eu te falei, como eu te falei, eu fiquei muito feliz que o canal... que eu não fui pego de surpresa, né? Porque no momento que as coisas começaram a falar, não, a gente vai ter que fazer encontros virtuais e tal, aí eu vi um monte de gente desesperada, aqui na escola de música mesmo, muita gente, ai, meu Deus, o que é que eu faço isso aqui? E aí eu fiquei pensando, nossa, mas eu já faço isso há cinco anos, né? Não tem nada novo. Está tudo pronto, é só ligar e fazer, entendeu? Legal. Então, eu acho que as pessoas precisam encarar esse momento como uma oportunidade de até criar uma nova habilidade, né? Outro dia, uma aluna entrou em contato comigo e falou assim, ah, como é que a gente vai fazer as aulas por Skype? Eu nunca usei o Skype. E aí eu disse, pera lá, nunca é tarde para aprender uma nova habilidade, né? Claro. instala aí o Skype e a gente, na hora, vai dar, eu vou te ensinar como usar o Skype para a gente fazer as aulas. Você não vai perder a aula. E aí a gente começou e... É uma forma, é uma oportunidade que a gente tem, né? Eu acho que é isso, né? E utilizar isso da melhor forma possível, dentro, obviamente, das limitações que isso tem, naturalmente, mas utilizar da melhor forma possível. Ah, bacana, bacana isso, né? Quer dizer, essa é uma sensação que eu tenho também, que a gente vai, apesar dos pesares, a gente vai emergir dessa situação toda com muita coisa positiva, assim. E falando especificamente na nossa área, eu acho que uma delas seria isso. Hoje eu estava divulgando para alguns alunos, inclusive, o Charles Snyder, não sei se é dele que você estava falando, que... estava fazendo live no Facebook, e eu achei genial, assim, que ele é um senhor e tal, e ele todo... Onde é que eu vejo, onde é que estão as mensagens? Aí, olhava para a câmera, e eu pensei, olha, isso vai ser meio embaraçoso, mas eu não sei onde é que vocês estão postando, eu não estou conseguindo acompanhar, mas ele estava lá, sabe? Super animado, disposto, falando daquelas... da abordagem que ele tem da clarineta, quer dizer, eu achei genial isso, sabe? Claro que é um... Você já pensou? Pode falar. Um cara do nível dele falando, assim, de graça para as pessoas? Exatamente. Isso aí é uma oportunidade que a gente não tem todo dia, não é? Exatamente. Exatamente. Eu acho fantástico isso. Cara, bacana, bacana demais, eu... acho que a gente pode ir encerrando por aqui, eu queria, antes de mais nada, te agradecer demais, assim, quando eu pensei em manter essa ideia, eu estou com esse pensamento de chamar esse mini bate-papo aqui de conectados, então, na minha cabeça, sempre a primeira pessoa, eu tenho que começar com o Erson, porque o Erson é o cara que já está nessa praia há muito tempo, que já está com todos os canais aí, todas as atividades voltadas para isso, e eu acho super legal, assim, saber do teu trabalho, da tua atividade, eu tenho certeza absoluta que vai servir de referência para muita gente que está começando agora, seja por vontade própria ou por uma questão de obrigação, muitos professores de universidade estão nessa situação agora, porque as universidades, com justa razão, não deveriam, não devem parar, vão seguir os seus trabalhos na medida em que isso é possível, e a gente tentar se adequar da melhor forma possível para atingir a maior quantidade de alunos. Uma das coisas, por exemplo, que está se aventando aqui agora entre alguns professores de instrumento é a possibilidade de você criar uma extensão não presencial, ou seja, um curso de extensão não presencial, porque você cria outras possibilidades que você imagina, um curso de extensão em uma grande universidade, sei lá, vamos ver aí, Belo Horizonte, mas que atenda pessoas de Manaus, que atenda pessoas do Rio Grande do Sul, que atenda pessoas da Bahia, que atenda pessoas da América Latina. É fantástico. É, então, exato, sabe, é uma coisa super interessante, eu acho que é mais uma amostra dessas possibilidades inauditas, para usar uma palavra mais antiga, que essa nova fase está legando para a gente. Bom, eu queria, então, te agradecer demais, cara, pela tua gentileza, teu tempo aí que você despendeu, sei que você deve estar cansadão aí dando aula a tarde toda aí. E eu queria, então, terminar dizendo isso, eu vou colocar depois embaixo na descrição desse nosso vídeo os links para quem quiser saber mais sobre o teu site, sobre o teu canal, para quem ainda porventura não se inscreveu e quiser conhecer um pouco melhor teu trabalho, vou colocar tudo aqui na descrição depois. Obrigado, então, Arson, obrigado por tudo. Eu te agradeço aí pela oportunidade de falar sobre isso, eu fico feliz quando eu vejo espaço para esse tipo de discussão, que eu acho que é muito válido para todo mundo, professores, alunos, enfim, para todos, eu acho que todo mundo tem a ganhar com isso, e eu te agradeço mesmo por ter me chamado para você ter sido o primeiro ainda da série, e estou à disposição aí para o que precisar. Muito obrigado. Muito legal, amigão. Um grande abraço, fica bem aí. Abraço, se cuida aí, vamos lavar as mãos. Opa, sem dúvida, nós todos, né? Trabalha, coloca na clarineta, lava a mão, depois lava novamente, toque. Exatamente. Mas é isso aí, cara, vamos permanecer conectados, então. Grande abraço, hein? Valeu, Vinícius, abração. Tchau, tchau.